A estrela dela brilhou, ela vai ganhar, vamos aplaudir as meninas lindas do conjunto Meia Soquete Eu mal lhe vejo o discurso que o tempo não apaga quando a música marcada numa velha canção E tudo como um filme roda os super-heróis de ilusão Tudo combinado, nada vai rolar, fiquem te esperando naquele lugar Onde tantas vezes você me encontrou, de rabo de cavalo, cantando rock'n'roll Hoje é um dia muito especial, pois você e eu vamos chegar naquele tempo Que a gente já barrava e cantava até o dia 6 O clube, fãs de rock, a bichiclete agora era eu Tudo combinado, nada vai rolar, fiquem te esperando naquele lugar Onde tantas vezes você me encontrou, de rabo de cavalo, cantando rock'n'roll Tudo combinado, nada vai rolar, fiquem te esperando naquele lugar E agora eu mal lhe vejo, descubro que o tempo não apaga quando a música marcada numa velha canção E tudo como um filme roda os super-heróis de ilusão Nos clubes, fãs de rock, a bichiclete agora era eu Meia Soquete, você é? Adriane Adriane, tchau linda, obrigado Você deu o presente pra moça, você é? Sim Tchau Você? Tchau Ah, posso dar um recadinho? Pode Falando assim, você pode... posso dar um recadinho? Pode Então, eu queria aproveitar aqui pra convidar todo mundo de Osasco Pra assistir o show do Meia Soquete, dia 15, às 16 horas, no Parque Intercontinental Dia 15? Que dia que é? Dia 15 Dia 15 Que dia que é da semana? Cai num sábado Que horas? Ah, não, é domingo, domingo Domingo Às 16 horas 16 horas No Parque Intercontinental Em Osasco Em Osasco Tem outro show? Dia 30, no Olímpia, nós estaremos lá Dia 30, no Olímpia? Dia 30 Ok Quer falar também alguma coisa? Bom, eu gostaria de te parabenizar Certo? Por esse programa maravilhoso Esse auditório lindo E é isso aí Muito obrigado Mais aplausos pra Meia Soquete Volte sempre ao programa Ah, eu tô cansado Nossa